Muito bem amigos, falando em urubus a conteúdo, né? Falando em urubu do conteúdo, temos aqui então o vídeo do meu brother Vicenze, né? Vicenze, é assim que pronuncia? Sou burro, não sei ler, né? Ele lançou então aqui erros em Dragon Ball Z que até os viúvos não defendem. Eu queria fazer aqui uma pequena análise da expressão a viúva do Z, a viúva de Naruto Shippuden, viúva de Naruto clássico. Tipo assim, os fanboys de Dragon Ball Super chamam as pessoas que reclamam do Super de viúva do Z. Ou as pessoas que falam mal de Boruto, a viúva de Naruto. Ficar se pensando, mano, viúva de quê? Se o anime ainda tá lá, o anime ainda existe. O anime, tipo, tá lá pra assistir a qualquer momento. Tipo, viúva por quê, velho? O bagulho ainda existe, nunca será esquecido. A obra antiga é até melhor. Naruto é muito maior que Boruto, do mesmo jeito que Dragon Ball Z é muito maior que Dragon Ball Super. Você queira ou não, ou não, né? Enfim, mas ao contrário do que as pessoas acham, eu não sou hater de Dragon Ball Super, eu não acho que Dragon Ball Super seja uma merda. Eu, na verdade, acho que Dragon Ball Super é até melhor que Dragon Ball GT. Não que seja muito difícil de, né, que seja. Mas, enfim, vamos ver então aqui quais são os erros que até os viúvos não defendem Dragon Ball Z. Vamos ver aqui. Salve, sugiro! Opa, pessoal! Vicezinho aqui pra mais um vídeo no canal. É Vice, tá aí, é assim que fala, Vice. Esse frame cagado de Dragon Ball Super me quebra demais, por que vai? Esses erros que os fãs não gostaram do Dragon Ball Super. E por um lado, teve muita gente que concordou, e por outro, teve gente que odiau. De sempre, sabe? E como aquele vídeo deu até que certo, muitas pessoas pediram uma continuação falando sobre os erros do Dragon Ball Z. Então, hoje vai ser diferenciado. Hoje a gente não vai falar dos fanboys do Super, mas sim dos nossos grandiosos viúvos do Z. E vai por mim. Eu tenho quase certeza que o choro vai ser maior. Não, 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 eu tô de vocês... Um quarto de moda! Mano, o quarto do Corey é muito colorido Consegue ser até pior que o meu Que igual no vídeo do Super Isso não é as minhas opiniões E sim do público geral Então se alguém vier reclamar Falando que eu tô errado Ou que minha resposta aqui não tem nada a ver Irmão, essa aqui é a minha resposta Engole o choro e faz o E Agora, como eu disse no Super Se você quiser a minha opinião Do que eu não gostei no Z Aí é outro vídeo Outra coisa importante também Pode pá, Sugiro, pode pá Olha isso daqui Tá vendo essa obra de arte aqui? Estou vendo Tá, tá top Então, essa arte aqui é do meu mano, Juan Mano, eu simplesmente amei Inclusive, eu parei de mostrar as fanáticas A galera do Discord nos vídeos, né Vou voltar pra postar, rapaziada Prometo Segue lá o cara Que o cara é massa Tá, galerinha? O Insta dele vai tá aqui na descrição E quem quiser enviar algum desenho do Luffy Do Vicezinho Ou até alguma referência Algum vídeo Pode mandar no meu Insta Ou no meu Discord Desenhistas homens Homens 2050 homens Desenhando Desenhando Vice Agora, partindo pro vídeo Deixa o seu like Increva no canal Se me ajuda muito Pegue sua pipoca E vamos lá Estou com água Não tem pipoca Rápida pra falar pra vocês aqui Sobre um aplicativo Muito top A MetaTV Certeza, né? É a MetaTV? É? Não sei Mas é propaganda de aplicativo Pra assistir, né? Tá, vou pular Aqui você vem pelo Vicezinho, hein? Cinco minutos do Freeza Eita, pega Vamos começar com uma pedrada já, hein? Bom, como todo mundo sabe Na saga do Freeza Onde temos uma das lutas E transformações Mais marcantes De Dragon Ball Pelos fãs Assim, assim Só passa no paninho aqui já É um negócio Engraçado Eu não chego a dizer Que, oh meu Deus Que coisa horrível É claramente um erro, né? Porque, porra Cinco minutos é o que? Passam seis episódios Sete episódios E da porra Não explode Que porra de cinco minutos é esse, velho? Mano, esse é o problema Do cara Que ele dá uma de fodão Veja só Essa bolinha De energia Vou jogar no núcleo Desse planeta E em cinco minutos Ele vai explodir Porra Ele podia ter só dito, mano Vou explodir o planeta Não precisa dizer que horas Tá ligado? Tem um dos momentos mais chatos também É Que é a luta do Goku Versus Freeza no final E calma, viúvo Calma, calma Abaixa essa arma Não precisa vir aqui Despremer a casa Deixa eu explicar Viúvo esperando a explicação Passado do Freeza Temos a luta final Entre o Goku e o Freeza Que por mais que seja Uma das lutas mais lendárias Não só da história de Dragon Ball Mas dos animes Mano, mano Olha essa cena, irmão Mano, olha esse traço, velho Como é que você assiste isso aqui E vem me falar de Beta Spirit, mano Temos que concordar que a Toei Formou um bom dinheiro nessa luta Sem brincadeira Olá E eu gosto de dinheiro Eu também adoro dinheiro Pra quem assistiu na época Pode até não ter percebido Deve ter achado legal E emocionante Mas você pegar tudo Pra assistir de uma vez Hoje em dia E ainda mais sabendo O que já aconteceu Você morre de tanta preguiça E tede a assistir nessa luta E não é nem pelo fato De ser ruim Ela é muito boa A luta é 80% emocionante Do começo ao fim Mas existe um pequeno fator Nessa luta Dica Ela tem simplesmente 16 episódios Mano, mano 19 episódios, velho A luta tem 19 episódios Tem anime de 12 episódios É só um anime inteiro Em 12 episódios A luta do Goku contra o Freeza Tem 19 episódios De os de porrada Nossa Rapaz, que é isso? Virou podcast agora? E aí você já sabe, né? Animação Tem hora que tem um pico Depois ela decai Em vários momentos Tem hora que o cara do Goku Fica marrom, velho Miller nada a ver No meio da batalha O gorra do nada Resolve que vai bater no Freeza O Vegeta feliz De ver o Goku Super Saiyajin E depois ele esquece Que vê o Goku E fica puto Porque o Goku Tá super saiyajin E assim por diante Mas a luta Continua sendo Bem em pica A edição dele é muito boa, cara Eu não sei Mas assim Eu tô sentindo aqui Uma leve inspiração Uma leve inspiração Em gato Eu ia falar em gato galáctico Nossa Viajante galáctico Eu não sei Mas eu senti Uma leve inspiraçãozinha Será que ele se inspira nele? Achei a edição Tão boa quanto Assim, engraçada também É o Osaru dos Red Uma transformação Que os fãs gostam muito Na franquia Por trazer esse lado Mais selvagem Bora ver o erro do Osaru Fendo mostrado pelo Goku No clássico E depois pelo Vegeta E Gohan no Z E acabou Que merda hein Sim Top 10 transformação Que pegou a mão Olha, eu nem vou Me aprofundar muito aqui Porque o motivo É muito simples O Akira é um preguiçoso Do cara E isso aqui não é novidade Pra ninguém Vindo dele ainda O Akira já disse Em entrevistas Que ele tinha muita preguiça De desenhar a cauda Do Goku no mangá Na era clássica E como o Osaru Apenas aparecia Com o fator da cauda Meio que ela foi sumindo Que ele donou na franquia E eu não duvido também Qual que ele tinha preguiça De desenhar o Osaru Afinal é um macaco Tipo assim Vamos levar em consideração Que a forma de Osaru É bastante inútil Na verdade Principalmente Levando em consideração O Super Sayajin 1 Fase 1 50 vezes a forma base O Osaru o que? 10? Porra Depois da saga Não me acusei Ficou um tanto quanto inútil E o Osaru Ele foi até que Bem aproveitado Na saga Sayajin Foi pouco aproveitado No clássico Eu acho que Talvez pudesse ter Um pouco mais De aparição ali E é útil no GT Para o Super Sayajin 4 Poder brigar Enfim Ó o macaco Ó o macaco Adoro esse baby cara Exatamente Exatamente Desenhar um macaco gigante Cheio de detalhes Ou apenas o cabelo Arrepiado e branco No mangá E depois disso No máximo Que o Osaru apareceu Foi em filmes Ou flashbacks Do Super Deixando assim Muitos fãs Da forma triste E querendo que ela Volte de alguma forma Até hoje na franquia Coisa que provavelmente Não vai acontecer Apenas que o Toyotaro Faça uma coisa bem interessante Animação e artes Muito duvidosa Por mais que os fãs Reclamam muito do Super Por conta da sua Ah mas aqui não Aqui e aqui não Aqui não Dragon Ball É um anime de 1900 e bolinha Dragon Ball Super É um anime de 2017 2015 na verdade Começou de 2015 Porra tipo assim Tem Tem prática O que é 30 anos De diferença De um anime pro outro Porra naquele tempo Dá pra passar um pano Mas hoje em dia velho As artes E animação Simplesmente Magníficas Não sério Olha isso aqui Eu não sei nem Se isso aqui Precisa mais de ajuda O Freeza Ou o cara Que aprovou essa arte Dragon Ball Z Também não escapa muito não Mas aqui Eu vou ter que ser Bem sincero com todo mundo Olha Eu Vai Cezinho Não sei se é por conta Da nostalgia Mas esses traços ruins Do Z Tem o seu encanto Pra mim Não chega a me incomodar Muito com a do Super Por mais que esteja Assim zoado Eu não sei Tipo assim Tem uns momentos Dragon Ball Z Que é engraçado Tem uns quadros ali Que é puro meme Tá ligado Mano A primeira transformação Do Vegeta Parece que a calvície dele Aumenta Eram em fillers Ou quando os personagens Estavam parados Apenas conversando Isso acaba que não estragava Muita experiência Pois uma estratégia bem boa Que a Toei usava Na época do Z Era fazer cenas feias Em momentos aleatórios Ou fillers E depois fazer uma arte Bem foda Nas batalhas principais Coisa que o Super Deve ter visto E enfiado dentro do Se merda Tivesse aqui na frente Agora Na moral Ia ganhar um C É, meu Deus do céu Mas eu reconheço sim Que as artes São feias mesmo Só existe a Terra No universo de Dragon Ball Pra quem achou Que só tinha preguiça De expandir o universo No Super Tá bem enganado, amigo Outra coisa que era Bem comum em Dragon Ball Era que tudo se resumia Ao planeta Terra Mesmo sendo um planeta Mais bucha do universo De Dragon Ball Afinal, tudo se resolvia Bom, técnico A gente tem Na Mikuzei Tem uma saga só Na Mikuzei Fora da Terra Tem também O planeta dos Kaiô Só que eu acho Que aí é filler, né O arco do Senhor Kaiô É filler ou não Não sei se é filler ou não Porque eu tenho Os mangás de Dragon Ball Em casa e não leio Mas enfim Tem o planeta dos Kaiô Também, né Assim Tem outros lugares Entendeu Só que tipo Os protagonistas São na Terra Então Pra que que Vamos ver aqui o argumento Na Terra E para pensar que Mesmo Akira apresentando Várias arças E nomes de planetas Em Dragon Ball Em toda história Apenas foi mostrado No caso Um planeta no máximo Por completo Que foi na Mikuzei E aí não venha me dizer Que Ah, mas vai Você tá errado Você é muito burro Nem foda de Dragon Ball Você usou no canal Deslike Odeio Desistava a vida No Z tinha assim Vários planetas Planetas como Do Vegeta E o Napa matou Planetas saí ardidos Outro mundo lá também Tinha um planeta lá Do outro mundo E é Outro mundo Calma, irmão Não é assim Viúva, viúva Bendito, bendito Bendito O nome que eu usava É o fanboy de Dragon Ball Inclusive eu tenho Eu não vou dizer que é melhor Mas eu tenho um outro anime Que eu gosto mais De assistir do que Dragon Ball Eu não vou comentar aqui Mas é tudo filler Então isso tecnicamente Não conta Não existe Ah Tá, vai É filler, de fato É filler Filler não conta Mas tá no anime Mas tá no anime Assim Não tá no mangá O Akira não fez Mas tá no anime Dito isso O bardo aqui Que tu gosta do Z É filler Não foi o Akira Que fez Parar Tanto que o planeta Vegeta Realmente apareceu Por completo No filme do Broly No Super Então né Argumento Raça do Frieza Ah não Isso aqui Eu concordo muito Quem foi? O filho da Aqui é o vagabundo Que achou que seria Uma boa ideia Resumir a raça Possivelmente mais perigosa Do universo Dragon Ball No único personagem Sim Porque o Rei Cold É um bosta Também E o cooler Nem canônico é Coitado Tu é um beta Tu é beta Cara Mas uma das coisas Que provavelmente Eu não vejo Eu não vejo um problema Em personagem Ser canônico Beleza Porque ele acaba Não sendo citado Na linha No arco principal Ali do anime Mas é oficial Então Mas de fato Existe uma ausência De mais membros Da família do Frieza Pô tem só o pai Do cara E o pai dele É mó bucha Também A gente mais deixou Os sons bravos E tristes Ao mesmo tempo E outra coisa Eu não sei Se isso fica Deixado explícito Na obra ou não Se é deixado claro Na obra ou não Mas o Frieza É o único Da raça dele Que se transforma Ele e o cooler Que tipo O pai do Frieza Eu sempre achei Que o pai do Frieza Ficava nessa forma Por ser uma forma A forma mais alta A forma mais imponente Visualmente falando Mas eu achava Que ele tinha Outras transformações Tipo o próprio Frieza Não sei Eu sempre achei Que a raça inteira Tinha as mesmas transformações Mas enfim Como a raça do Frieza Foi completamente Desperdiçada A propósito Essa sua espada Ela é uma arma Surpreendente Gostaria de vê-la De perto E ainda continua sendo Querendo ou não Mano A raça do Frieza O hakeira Cagou tanto A gente nem sabe Se ela continua viva Ou o nome oficial Da raça Nem essa porcaria Eles tiveram coragem De fazer E não Não é Demônios do Fil Esse nome Foi feito por fã De um fã mangá Chamado Dragon Ball Multiverse Que por sinal É muito bom E eu recomendo Sim Dragon Ball Multiverse É da hora Diferente Dragon Ball Kakumei Só isso mesmo Os caras são tão desperdiçados Que não tem nenhum O que comentar Hayoken desperdiçado Continuando com a história De desperdiços Lá eles surgiram Coisa que é bem normal É verdade Temos uma das Ou a técnica Mais desperdiçada Em todo Dragon Ball Olha Aqui vou ter que concordar Aqui vou ter que concordar Eu sei que o Kaioken Estoura o usuário Porque É tipo a Lotus Oculta É tipo a Lotus Primária É tipo abrir os oito portões internos Em Naruto Exige muito do corpo E acontece um desgaste físico Muito grande Porém Podia aparecer mais Tipo sei lá Uma vezinha ou outra Imagina ali Por exemplo Na Saga do Céu O Goku tá lutando Lá contra o céu Tipo super saiyajin Aprimorado Ativa ali um Kaioken 20 vezes Porra velho Dava um boost Da porra ali Que isso Live de Sparking 0 Quando mano Cadê o jogo Mano Até agora Nada de beta pra baixar Até agora Nada de beta pra baixar Que é o Kaioken Uma técnica Que apareceu lá Na Saga Saiyajin Onde o Goku Usa contra o Nappa E o Vegeta Pra derrotar os mesmos O Kaioken Mesmo tendo sido Bem aceito E tendo conceitos Muito interessantes Mano O Kaioken é muito foda Eu gosto muito Que quanto mais o Goku Usava a técnica Mais o seu corpo Era danificado E depois a chegada Do Super Saiyajin Que não tinha nenhum risco Igual ao Kaioken Ele acabou Indo jogar no Vasco Afinal Sim mas aí Como eu acabei de falar No final da saga Ali na Saga do Céu Como ainda não tinha O Super Saiyajin 2 Até o Gohan conseguir O Goku podia ter dado Uma usada ali Mas tipo assim Eu até entendo A justificativa De que ali o Goku Ele nem queria vencer o Céu Porque na cabeça dele Já sabia que o Gohan Ia superar todas as expectativas E derrotar ele Então Meio que o Goku Tava ali lutando no torneio Só pra dizer Eu tô lutando Mas eu sei que é o Gohan Que vai meter a porrada aqui Tá ligado Então talvez Tem a justificativa aí Mas que seria da hora Seria mano Imagina o Super Saiyajin 3 Com o Kaioken Lá na luta Com o Contro Kijib Porra Mas aí não dá né Porque o Super Saiyajin 3 Já consome energia Aquela porra O Super Saiyajin aumentava O Super Saiyajin aumentava o poder Do Goku em 50 vezes E o Kaioken no máximo Foi 20 vezes E o Goku saiu todo detonado E mesmo tendo seus motivos coroentes Para o Goku não usar mais Porra Faltou dicção aqui Quem tinha outras formas De ela aparecer na franquia Sendo juntando com as formas De Super Saiyajin 1 Como o Filler fez Olha só O Filler trazendo mais conteúdo Do que a obra O Kaioken também poderia ser Cara é Aqui só pausando Mas eu sei que tá chato Meus pauses Mas vocês podem ver O vídeo original depois Sem eu ficar enchendo o saco Mas mano Tem muitos momentos Que o anime de Dragon Ball Z é muito melhor Que o mangá Muito melhor Dito isso Não vou dizer mais nada Ser usado em outros personagens Normalmente poderia ser Até mais bem utilizado Que no próprio Goku Isso aqui é tão real Que é usado frequentemente Em fã mangás de Dragon Ball Sendo usado pelo Tenshinhan Piccolo Kuririn Até mesmo a Videl Tipo mano A Videl Tancando no Kaioken Tem coisa melhor do que isso Porra mano Videl trincada Por mais que o Kaioken Tenha voltado no Super Sendo usado junto com o Super Saiyan Blue A gente tem que ser sincero Que foi uma bosta E praticamente Foi inútil Uma merda dessa Eu me estressando à toa Majin Buu Ixi Ok Essa aqui vai ser um pouco polêmica Porque os fãs de Majin Buu Vai tá como? Com a sua mãe Aquela vagabunda Galerinha Por mais que essa gala Eu vou sincerar aqui com vocês Eu não sou muito fã Do Majin Buu não Ao menos o Kid Buu Eu acho o Kid Buu muito paia Desculpa aí quem cura Mas eu acho o Kid Buu muito paia O Super Buu Super Buu eu gosto Eu gosto do Super Buu Super Buu é engraçado Super Buu tem muita personalidade Muito carisma Mano Até o Majin Buu gordo É mais legal que o Kid Buu Na minha opinião Desculpa aí Desculpa aí Seja uma das favoritas De muitas pessoas A gente tem que acordar Duas coisas Que o Akira já tava muito cansado De escrever Dragon Ball E eu não gostava mais Fazer a história E que o Majin Buu É o pior vilãozinho do Zê Tá brincando comigo Obrigadinho Não tô brincando Fala sério Calma Apenas do Zê Vou levar no total Ele ainda ganha de muita pessoa E isso acontece por quê Depois de dois vilões brabos E malvados Que foram o Freeza e o Cell A gente botava muita fé No próximo vilão Que ia aparecer na franquia Afinal O que o Cell e o Freeza Botava medo na gente Não era brincadeira A primeira aparição do Cell mesmo O cara já mudou Um cara indo pro Vasco Pelo O rabo O cara que chupa é muito chato O cara que chupa é muito chato E como a Akira era gênio Em fazer vilão Cada vez nós fazendo um vilão Da hora demais Pô, olha só a evolução É Vegeta É Freeza E é Cell Aí a gente fica muito ansioso Pra essa chegada do Majin Buu Que fica sendo falado Em todo momento da saga Buu E aí na hora O pior que fizeram A propaganda da porra Do Majin Buu, né Tipo, o próprio Freeza também Ele é muito comentado Lá na saga Na saga dele Lá na Meco Zay Só que ele aparece cedo, né Aí tem todo o combate As transformações Mas pô, mano O Majin Buu Faz uma propaganda Da porra dele, velho Chega lá o Kaioshin O Majin Buu O destruidor de galáxias E comedor de universos E de mulheres casadas Por favor Homens Não deixem que ele desperte Aí ele desperta É uma bola rosa gorda O Majin Buu parece Esse gordinho Paspalhão Eu não acredito em você Eu não acredito E muitos fãs Tanto na época Como hoje Não gostaram tanto Da aparência E personalidade Da Thaís K Quer dizer O Majin Buu Por mais que eu não concorde Totalmente Com esse argumento Eu reconheço Que ele é sim O pior vilão Principal do Zé Tanto que o Akira Foi mudando Tanto a personalidade Dele durante a saga Que temos exatamente Umas 80 versões Do Majin Buu Na mesma saga O cara é Pouso esquizofrenia Em pessoa E de um gordo idiota Foi pra um fumante Depois foi pra um rato De academia Depois foi pra um rato De academia Com três versões De inteligência Depois foi pro Ramondino E pro final Virou isso É Carisma não existe E agora pra ficarmos Obrigado Kid Buu Pela lógica É pro Assim Pela lógica Da lógica Não é pro Kid Buu Ser nem No nível do Super Buu Que dirá o Super Buu Gohan absorvido Mas Como eu sou um fã Poser Que não sei de nada Talvez Eu deixe vocês Me explicarem Por que o Kid Buu É o mais forte Por que Mano Eu acho Eu acho o Super Buu Base mais forte Que o Kid Buu Enfim Saga Buu Como a gente falou Do vilão Vamos falar da saga Também né Cara Por mim Por mais que a Saga Buu Seja uma das Mais divertidas E gostosa De se assistir Eu tenho que concordar Com os fãs Que essa saga É bem fraca O problema da saga Buu É o mesmo problema Da saga De Namekusei No comecinho né O comecinho É muito lento Velho Nossa O comecinho da saga Buu É muito chato Assim Tu pegar a saga Buu E pular Pra onde começa o torneio Aí sim Fica da hora Pô tu vai ficar vendo O Gohan Indo pra escola O Gohan Andando uma de Sayamem E o Gohan Pô Treinando o Goten Pô É mó chato O negócio é pular direto Pro torneio Tá ligado O Goku Com medo de lutar Com o Buu Fundido com o Gotenks E com medo de lutar Com o Super Buu Gohan Mas entende O Kid Buu Não precisa de em 3 Macaco Médio Kid Buu é mais forte Sim, sim Então O Goku não tanca Nem chegar perto Do Super Buu Gotenks Nem Super Buu Gohan Aí ele luta Tranquilamente Contra o Kid Buu Aí os caras Não, o Kid Buu é mais forte Tendo várias incoerências Mudanças no rumo Incoerências Tipo O Gohan Aqui no começo O próprio Akira fala Que ele é seu protagonista E no final Ele é atacado pro lixo E não é mistério pra ninguém Que o nosso humano Akira Na época já tava bem cansado Fazer histórias novas pra Dragon Ball E adivinha o que a Toei fez Quando ele pediu umas férias Então assim Realmente temos várias coisas Que acabaram estragando Ou ficando sem sentido Nesse arco Como o próprio Majin Buu Que trocava de personalidade A cada episódio O Super Saiyan 3 Que é uma das transformações Mais sem explicação da obra Mas ainda é linda E ó A explicação do fã não conta Tá bom? Eu tô vendo você comentar isso aí Te tiro dele E também como eu tinha dito Em cima A troca de protagonismo O fã adora pagar De entendedor, né? E o final repetitivo Que no final Que o Majin Buu Tava lutando com todo mundo Da mesma forma Só mudava a skin do inimigo E várias outras coisas Que dá até pra fazer Um vídeo específico Da saga Majin Buu Aí é só vocês comentarem Feelers e mais feelers Que em último lugar aqui Temos os famosos feelers De Dragon Ball Z Que na moral Eram muitos confusos Por mais que o Z Tinham ótimos feelers sim Melhores que do Super Como Goku tirando carteira E o motorista Que aquilo é simplesmente Um clássico Mano, isso tá até No jogo do Kakarot Como que você não acha Isso incrível Não tem como Aquilo é gênio Mas também tinha uns feelers Que eu vou te contar Dá vontade de pegar a TV E fazer E um bom exemplo De tacar a TV na parede Porque não faz sentido É os filmes do Z Que por mais que tenha Alguns excelentes Como o do Tranks Do Futuro e Bardock Que nem filmes são A maioria era tudo Mediano pra baixo Fazendo um monte de furos Nossa, muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim E mano Qual é o sentido De todos os guerreiros E irem pra outro planeta Que nem sabe Se o Broly tá lá Quanto o céu Fica na Terra de boa Não, não, não Sério Como? Hum Já se passaram 10 dias E ninguém chegou No meu torneio Onde será que tá todo mundo? Será que eu vou ter que destruir a Terra? Goku Você tá me escutando? O céu vai acabar com a Terra Realmente De fato, mano De fato Goku Você tá me escutando? Senhor Kaiô Calma aí É que estão numa situação Que não tá muito fácil aqui não O que, mano? O que que tá acontecendo? Saudades dos AMV, mano Saudades dos AMV, mano Ele não precisaria ter editado o vídeo Pra colocar momentos anti-copyright Se ele tivesse picotado o vídeo, né? A música Nada não É Eu já resolvo aqui Fica tranquilo Kame 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 Cara, você vem de tanco O Kame Rame 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 No respeito de boa Oh, merda Goku Você tá bem? Ah, ai, ai Socorro Chama alguém Chama você Mano, não tem como Tancar os filmes do Z Deve ser por isso Que eu amo tanto ele Mas sim Ao mesmo tempo que Temos simplesmente Uma luta incrível Do Goku Super Saiyan 2 Contra o Kijibu Que é filler Temos Umas lutas nada a ver Tipo os Guerreiros Z Bairros da Açores Especial Guininho Ou Goku Dando uma de machista Bom, pessoal É praticamente isso É isso, rapaziada É isso Veja o vídeo original É do nosso mano Vice Muito bom, cara Muito bom Que vídeo maravilhoso Urubusação completa Com sucesso E aí